Grande reforço chegando de graça! Salve torcida tricolor, aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Oscar é um jogador muito acima da média, jogador revelado pelo SPFC, e se destacou no futebol brasileiro vestindo as camisas de São Paulo e Internacional. Ele tem uma forte identificação com esses dois clubes e recebe pedidos diariamente para retornar ao Brasil e seguir carreira para conquistar títulos além de ser protagonista. Uma informação surgiu e vem ganhando muita repercussão. Tudo porque o jornalista Marinho Saldanha trouxe uma exclusiva revelando sobre a chance do craque realmente. Voltar ao Brasil Muito se falava do Flamengo, mas o atleta já definiu sua escolha e será entre SPFC e Inter. Ele prioriza esses dois clubes. Afirmou o repórter, o Internacional saiu na frente e quer contar com ele enquanto o SPFC envolvido na Copa do Brasil foca em primeiro terminar a temporada com uma grande conquista para pensar em reforços visando o retorno para a Copa Libertadores da América, torneio que todos são paulinos conhecem e gostam. Oscar é um cara que seria titular em qualquer clube brasileiro, inclusive no tricolor paulista. Esse desejo dele de preferir o colorado. O SPFC já deixa claro que está muito focado em buscar novos ares. Ele não deve renovar seu contrato no futebol chinês. Surge como uma ótima oportunidade de negócio para o ano que vem. O Flamengo mesmo com o Davi Luiz no elenco não é mais uma preferência do atleta. E aí, torcedor, você quer ele no São Paulo? Deixe aqui seu comentário. O elenco já treina pensando no jogo contra o Fortaleza, e uma boa notícia surgiu, é que Arisson está 100% e não preocupa para a final. O meia que jogou muito bem e vem sendo elogiado pela partida da primeira final da Copa do Brasil, ele é um jogador muito bom taticamente e ajuda na reposição.